Música Você já pensou em um projeto dentro da escola onde os próprios alunos definem projetos e melhorias que devem ser feitas? Aqui na escola de Gianfrancisco Guarnieri, os alunos entre 6 e 11 anos, através de uma assembleia, definem projetos e ações. Música Todos gostam muito de participar, inclusive tem até um caderno, sugiro, critico e elogio. E todos podem escrever. Música Meu nome é Kezia, tenho 10 anos e me candidatei para ser conselheira Berlim, para melhorar as coisas da escola. Para quem não sabe ler, consegui ler. Música Pequenos com grandes propostas. São os candidatos a conselheiros mirins da escola municipal Gianfrancisco Guarnieri, em Guarulhos. Uma aula de democracia. Música Música Eu sou professora Flávia, trabalho aqui no Gianfrancisco Guarnieri, com a sala de quinto ano. Nós estamos trabalhando com roteiro, roteiro de estudo. E o roteiro ele é interdisciplinar. Nós trabalhamos várias matérias. Eles estão em grupo. Aqui eles trocam ideias. Música Eu vejo que é mais prático, bem melhor para aprender. Música Eu acho melhor porque a gente pode aprender mais coisas. A gente, é difícil saber o que pode acontecer no roteiro, mas quando acontece a gente fica feliz, porque é uma coisa nova. Música Eu fico achando que o roteiro estava muito legal, eu estou me divertindo muito. Música Música